Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sábado de sol e o quê? Eu decidi alugar um caminhão? Não, eu decidi ficar na minha casa, tomando meus bons drinks, né? Mentira, gente, mentira! Eu tô aqui no Quinta do Golf porque tá rolando a final do Circuito Nacional de Golf. Cara, show de bola! E aqui tem gente hoje de nível internacional. Então, a gente entende de golf? Não! Mas a gente vai cobrir, vai ver como funciona. Então vem com a gente, vamos assistir! Galera, agora é o seguinte, eu tô aqui com o Ronaldo, ele já é profissional. Ronaldo, o pessoal não entende nada de golf, o pessoal é retardado no nível máximo de golf. Como que funciona tudo isso? Tá participando desse circuito? Como é que é tudo isso? A gente teve a quinta etapa do Pro Tour Golf, onde reuniu 34 jogadores. Os 34 melhores jogadores do Brasil estavam aqui, estão aqui jogando. Só isso, tá, gente? Só do Brasil todo. Então foi um torneio que, graças a Deus, ocorreu tudo dentro dos conformes. E teve dois dias, quinta e sexta. Na sexta-feira teve um corte, onde joga 34 e só ficaram a metade pro proan de hoje. Então todos os que passaram o corte ganharam aí um dinheirinho. Ai, já que coisa boa, né? Isso é bom, né? Bota o caixa aí que isso é bom. É pouco, mas é bom. O que vier ajuda. Mas hoje também teve aquela história de profissionais jogando com amadores, fazer essa interação, não é? Isso, o proan é uma forma de agradecer ao amador que, querendo ou não, ele que contribui pra que tudo isso aconteça. A gente tem que ter patrocínio pra trazer os profissionais pra cá. E nada melhor que pegar os amadores, que dentro dos amadores tem alguns empresários, coisa e tal, que acaba nos ajudando com uma bolsa de prêmio. Entendi. Agora a questão que eu não quero calar. É difícil fazer a tal da pose lá, ficar agachadinho? É complicado, não dá uma dor nas costas? Não é igual desenho. Em desenho, às vezes, todo mundo, quando fala-se golfe, o jogador dá aquela parada e dá aquela reboladinha. Isso é em desenho. Isso daí, em uma partida você não vai ver. Mas existe a pose, sim. Quem tá de fora, ele acha que tá dando uma reboladinha, mas não é. É a forma de parar na bola. Isso daí é normal. Tá vendo, gente? Então não tem a reboladinha. A reboladinha fica pra Anitta. Mas dá pra conversar durante o jogo, porque é um jogo silencioso. Tem que ter paciência. Então não rola conversa, assim? É verdade. Tem que se concentrar um pouco na hora da batida, mas depois que todo mundo já bateu, você tem que caminhar até a próxima bolinha e aí dá pra ir batendo papo, trocando ideia. Quanto tempo demora uma partida inteira? Ó, normalmente, umas quatro horas. Só quatro horas, gente? O que você faz em quatro horas? Vem jogar golfe, né? Maravilhoso. É verdade, viu? Então é isso. Você começa a namorar, você para de jogar golfe, né? Porque tem que dar atenção. Casa, o meu caso foi isso. Depois que eu me casei, dei um tempo no golfe, agora que eu tô retomando, assim, desde o ano passado. Porque, realmente, é um tempo que você gasta do final de semana, ou você fica em casa, ou você fica jogando golfe. Tá vendo, mulheres? Entendam. A gente não tá fazendo nada de errado. A gente tá jogando golfe. Apenas jogando golfe. É, fico aqui até o convite pras mulheres virem jogar. A maioria dos jogadores são homens. E se as mulheres quiserem jogar, são mais um grupo de aliados pra gente tá jogando aqui, fazendo companhia elas pra gente e a gente pra elas. Verdade. É show de bola. Agora eu quero saber, e a história da pose? Pra fazer a pose da tacada, que empina lá, dá aquela reboladinha. Tem tudo isso? Tem um treino pra dar essa rebolada? Não, vou te falar que não tem que precisar da rebolada nenhuma, até porque você tem que firmar bem o quadril. Mas tem todo o movimento, assim, fazer a postura. Porque, pô, o golfe é uma bolinha pequenininha. E todo mundo acha que dar aquele airshot, né? Que é bater por cima da bolinha, é só cara muito ruim. Mas vou te falar que um cara do meu time fez isso no jogo hoje, e é muito comum. Então, se você não calcular bem a sua posição, o taco bate no ar, a bolinha vai longe. Então tem que tomar cuidado mesmo. Eu tenho certeza, se eu fosse jogar eu ia acertar a câmera, gente. Então é isso. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Agora eu tô no meu momento ostentação, porque eu tô dentro de um carrinho de golfe, gente. Tô maravilhoso, tô me sentindo no Projac. Então, é isso, gente. Beijos. Tchau. Fui.